Olha o que eu tenho aqui de fundo, ele veio do Japão, esse aqui você só vê no videogame, pressão original, é um body kit né, kitnismo, que ele ergue e abaixa né, com o tamanho do retrovisor, com o abafador gigante, as orbital japonesas, originais, originais, o SR20DET, amortecedor de motor, tudo importado, nenhum palma, bateria, recaro, 104 pontos da Takata, original também, bancos traseiros recaro. Se afunda o pé mesmo, ele sai distracionando de traseira, daí fica frigoso o negócio né. Salve 7metubers, começando mais um vídeo no canal 7.8 aqui em Foz do Iguaçu, hoje eu vim fazer uma visita na oficina do meu parceiro Mike, olha o que eu tenho aqui de fundo galera, esse aqui você só vê no videogame, pelo menos eu né. Eu só vejo isso aqui no videogame, já montei várias vezes no videogame e hoje você vai conhecer esse SX180, vamos conhecer tudo do carro, nosso parceiro Mike vai falar tudo, vamos fazer um 360. Já que eu só vejo por videogame, agora que eu tenho oportunidade de ver na vida real, eu quero saber tudo sobre o carro. Se caso você chegou aqui e o YouTube recomendou, algum amigo chegou e falou, olha só o canal do Ale, dá uma olhada no conteúdo, dá uma navegada. Se você se identificar, vem fazer parte do nosso time, rumo a 2 milhões de inscritos, agora vamos conhecer essa maravilha aqui de perto. Salve Mike, tudo bom, beleza? Como é que tá as coisas meu parceiro? Meu nome é Mike, rapaz, sou proprietário da oficina aqui MK e eu trouxe hoje essa joia aí pra galera dar uma olhada. E que joia Mike, e que joia meu parceiro, quando você falou pra mim, o Dudu lá tava trocando umas ideias, não ali, você não sabe o carro de um amigo nosso, é um SX180, eu falei, calma aí, é aquele do videogame? Aquele do videogame. E esse carro tem história e você conhece bem, né? O carro não é seu, mas você conhece bem. Conheço bem, então, esse carro é de um cliente nosso, né? A gente faz a manutenção, mexe nele aqui, ele é um SX180, ano 92, 92 a gente trouxe ele, ele veio do Japão, na cor original preta, e ele veio montado desse jeito assim, com esse body kit, essas saias assim, esses body kits são. Isso aí já veio nele? Isso aí já veio nele, né? Isso aí é tudo tipo um opcional, né? Que agrega mais valor ainda, mais esteticamente. Sim, sim. O carro, ele tá com o motor SR20 DET, né? Que é o turbo, motor turbo da Nissan, e cara, tá com vários, vários, vários upgrades, né? E estimativa, assim, de cavalaria do motor, sabe? Tá, tá um pouco mais de 300 cavalos aí, original, né? Pressão original e tal, mas o carro anda numa margem 100% segura, né? Sim, e ele é tração traseira, né? Tração traseira, isso aí sai de lado pra cima. Vamos começar por fora, tá? Você comentou que ele vem com esse kit, esse, ali ó, é o Nismo, né? Isso, é um body kit, né? É feito, saia lateral, saia dianteira e saia do para-choque traseiro. Ó, vamos mostrar mais aqui pra galera, esse kit, ele é vendido lá no Japão, né? No Japão, e esse carro vem montado com esse kit de lado. Ó, galera, é o kit Nismo, tá vendo? Aí vem, ó, tudo certinho aqui pra poder fixar, ele vem aqui o spoiler lateral, aí esse spoiler lateral, ele casa certinho com a linha do carro aqui, vindo aqui pra trás, ele já tem essa curvatura aqui, olha que bacana, pra questão tudo de estética e também a aerodinâmica do carro, porque é um carro de performance, né, mano? É um carro, como eu falei pra vocês que eu brinquei do videogame, né, cara? É um carro que ele vem com todos esses detalhes bem legais, que é opcional, tem ele todo normalzinho, sem nada, e você coloca esse kit opcional. O detalhe desse kit também é que ele deixa o paralama do carro aqui, lateral traseira, um pouco mais alargado, ó. Dá pra gente notar pela tampa de como chega aqui, ó, o tanto que ele vem mais pra fora, tá vendo? Mas peraí, esse kit aqui também? É isso, ele troca essa lateral aqui inteira. Nossa, cara, eu pensei que só era aqui. Originalmente esse carro ele é um pouquinho mais magrinho, pode-se dizer, né? Mas ele tá bem mais largo, tá vendo? Nossa, que louco, galera. Então, olha só que bacana. Tá vendo essa peça aqui? Essa peça inteira, galera, troca-se. Essa e provavelmente essa aqui também. E aqui na frente também, essa peça inteira, o paralama inteiro. Essa é esse paralama aqui, né? Você vê que ele tem essa entrada de ar aqui, né? Essa entrada de ar aqui lateral, né? E vem todo esse kit, né? É um kit completo. Indo aqui pra frente, galera, aí obviamente trocou aqui o para-choque inteiro, nesse caso, né? Inteiro, inteiro, aham. Ele é um pouco mais alongado, assim, esse bico, né? Vem essa parte toda aqui pra frente, né? Que o original do carro, ele é um pouco mais curto e mais reto abaixo, né? Ele tem tipo esse lipe frontal aqui que é agregado junto com... Sim. Ele já é junto com o próprio para-choque. E, cara, e esse charme? Conta pra gente desse charme aqui do farol, mano. É aquele farol que ele ergue e abaixa, né? O pessoal gosta de fazer, ele dá aquela piscadinha, sabe? Que abaixa e ergue só de um lado. E é o charme do carro, né? O que todo mundo reconhece o carro por ser aquele carro que tem aqueles farolzinhos que ergue e abaixa. Sim. Vamos falar agora desse aero gigante. Só que antes de chegar no aero, um detalhe. Olha só o tamanho do retrovisor. É pequeno, cara. Não é? É minúsculo. E esse detalhe aqui, né, cara? Ele tem uma entrada de ar aqui também, ó. Isso aqui, por incrível que pareça, ele também joga um pouco de ar pra pessoa que tá ali no canal do carro. Nossa, cara, olha que... Verdade, verdade, ó. É um ar-condicionado natural, assim dizer, né? Verdade. E, claro, influencia na aerodinâmica do carro. Com certeza, com certeza. Influência na aerodinâmica do carro. Continuando aqui, antes de chegar no aero gigante, olha só o detalhe do vidro traseiro, galera, do lateral traseiro. Ele é meio boleado, assim, né? Curvado aqui, né? Ó, esse aero aqui veio nele, é acessório, como é que funciona? Originalmente ele não tem aerofólio desse modelo, né? Ele vem com o aerofólio baixinho, como aqueles, todos os carros sedãs, né? Mas esse aero aqui também é o aero GT, né? Modelo GT Wing, que a gente fala, né? De fibra, né? E também faz parte do kit, entendeu? Vem junto com esse kit Nismo. Ó, galera, tem até o embleminha aqui da Nismo, tudo certinho. E aqui, ele só é refletivo, não acende, né? Não, ele aí é o backlight dele também. Sim, aqui, parte de lanterna normal e esse aqui no meio, é só a blacklight também e a luz de ré. Isso, é o refletivo e as luzes de ré, né? No jogo é legal que a gente pode trocar toda essa parte aqui, o pessoal vai lembrar, né? Troca todas as lanternas, coloca umas bolinhas assim e tal. Isso, isso, é o que eu montei lá, eu coloquei, o que tem as bolinhas. É, pra isso aí o pessoal troca. Vamos ver o porta-mala dele? Eu tô curioso pra saber o espaço que tem aqui dentro do porta-mala. Ó, essa é a oportunidade pra você que não viu o 180SX, vem agora. Isso aí. Olha só, galera, se liga. Lógico, é um carro, é, e até que é espaçoso pro que o carro entrega, né? Com certeza. É um carro que, assim, lógico, não é pra um cara que tem uma família, é um carro esportivo. Esportivo, rolê fim de semana, um negocinho assim, né? Mas dá pra levar um joguinho de pneu fácil aqui pra fazer uma brincadeira no fim de semana. Daqui a pouco a gente vai lá pra dentro, galera, que os bancos é tudo recaro, tá? Escapamento. Ele é full inox até lá no coletor? Full inox, direto. Inclusive o coletor tá feito, né? O coletor também, tá feito de aço inox, já vamos mostrar lá também. E essas rodas? Vamos falar das rodas um pouquinho. As legítimas, né? E como é que pode se dizer? As orbital japonesas. Ah, é? A orbital japonesa? É, 37, né, cara? Originais. Originais. Essas rodas são originais, são bem leves, né? Monoblock. Monoblock e tudo, né? São bem novas as rodas. Olha o embleminha aqui, ó. Japão. Monoblock. E forjada, claro, né? As legítimas são forjadas, né? Que suspensão que tá usando aqui? Você sabe? Original ainda. Ele tá usando... Não, não tá com a suspensão original. Ele tá usando coilover, né? Suspensão esportiva da T-In, né? Que é uma marca japonesa que faz suspensão pra carro de drift, carro esportivo em geral, né? Sim. Então tá bem preparado de suspensão também o carro. Muito bom. Vamos pro cofre? Vamos lá. Vamos mostrar pra galera o coração da criança. Mostrou o coração, Japão. Agora. Agora mostrou o coração aqui, ó. É. O Japão da LED tá com a gente nessa missão. Salve, Japão. Beleza? Sua alegria. Manda um salve pra galera. Salve, galera. Vamos ver suas naves aqui, né, cara? Muitas, hein? Tá gostando? Lógico. Muito. Como não? Quem que não gosta de ver isso? Como não, né? Ô, Mike. Agora eu quero que você, por favor, faça aí um pente fino nesse motorzão. Que motorzão que é esse e o que ele aprontou aqui? Vamos lá. Esse motor aqui, esse carro originalmente ele vem com esse motor SR, né? Esse aqui é uma versão turbo, SR20DET, né? Vem com um kit turbo original, né? Só que aqui foi agregado várias modificações, né? Então aqui temos o coletor de aço inox. Foi trocado, né? Ele tem o filtro esportivo HKS também, né? Tem válvula, evaporadora, amortecedor de motor, que isso aqui é muito usado pra drift também, entendeu? Pra dar uma segurada naquela balançada. Pra dar uma segurada na balançada. Porque como no drift você usa muito acelera-solta, acelera-solta, o motor, o coxinha acaba trabalhando bastante, né? E o pessoal usa isso aqui pra tentar dar uma aliviada naquele soco que dá no motor, né? Válvula. Válvula, ele tá usando uma válvula da Blitz, né? Com flutter. Essa válvula tem aquele somzinho... É o que sai tudo picotado. Tudo picotado. O pessoal tem um pouco de dúvida, porque às vezes eles escutam a seguinte frase. Ah, esse barulho é da turbina. Sim. Mas existe a válvula que faz. Existe a válvula que faz também, entendeu? A válvula, ela faz um controle, né? Então, assim, esse carro com essa válvula aqui, ela faz o seguinte. A partir de certa pressão, ela joga o ar pra atmosférica pela válvula e o resto faz voltar pela turbina, não prejudicando totalmente a turbina, né? É aquele negócio, joga o excesso de pressão pela válvula e o resto volta pela turbina fazendo flutter. Então, isso é um negócio legal de explicar. Por quê? Porque, às vezes, os caras... Por exemplo, a galera do Up, que quer deixar o Up espirrando assim. Sim, sim. A vida útil da turbina diminui. Diminui bastante, entendeu? Se tiver uma válvula dessa... Se tiver uma válvula dessa que faz o controle, porque assim, aqui, vamos dar um exemplo, ele usa um quilo de pressão, entendeu? Então, a hora que ele acelera e dá aquele pico de um quilo de pressão, digamos, 0,5 dessa pressão vai pro ar e os outros 0,5 volta pela turbina. Isso fazendo com que não prejudique a vida útil da turbina. Agora, assim, se você fizer isso direto sem uma válvula, todo o ar que manda pro motor voltar pela turbina, ele vai prejudicando com o tempo, entendeu? Vai desgastando. Vai desgastando. Fora isso, galera, ó, é tudo original, colocou a tampinha na Nismo. Se vocês prestarem atenção, esse carro, o proprietário, ele é bem... Vou falar de uma forma pra ele entender, bem enjoado com o carro. Bem enjoado, né? Ele cuida de todos os detalhes. Se você prestar atenção, olha como são os parafusinhos, ó. Olha isso, galera. Vanda, todos os detalhes do carro, é tudo muito bem pensado, tudo bem organizado. O dono realmente cuida como uma joia, né? Trabalha de aço, né? A gente também tem um regulador de pressão de combustível da Tomei japonês, né? Tem esse aqui, o Surge Tank de óleo dele, que a gente fala aí, que é da Grand, né? Tudo importado, sim, tudo que tem de melhor no mercado, sabe? Aqui, ó, esse aqui é o reservatório de água dele, feito de aço no oxidado... De alumínio, desculpa. Ele tem alumínio, né? Esse aqui é a bateria? Essa aí é a bateria. Desse tamanho? Desse tamanho. Cara, lembra aquelas baterias de Honda, velho. Pequenininho. E você acredita que essa bateria é original dele, do Japão ainda? Ainda? Ainda. Ela é blindada lá ou não? Pelo jeito não, né? Não, ela não é blindada. Coloca o... Tanto é que ela tá aí até hoje, porque é possível você fazer o reparo da bateria, né? Ah, você vai completando. Ela é uma bateria muito boa, com uma durabilidade muito boa. Aparente... O carro era preto, como ele falou. Aí ele pintou, né? Envelopado ou não? Pintura. É pintura. Aham, feito. Ele pintou. Tá aí, vamos ver por dentro? Vamos. Pô, por dentro é uma... Cara, uma joia. Olha isso aqui, galera. Recaro. Esse interior, ele já vem em Recaro original ou não? Esse banco aqui foi trocado, né? Aham. Bancos Recaros, né? 104 pontas da Takata original também, veio do Japão se montado. E os traseiros? E o detalhe que eu ia falar pra você, que o banco traseiro é um negócio que pouca gente muda, né? Mas como a gente falou, o dono, ele gosta de um negócio meio trato fino, foi feito também os bancos traseiros Recaros. Ó. Olha só. Tecido Recaro, galera. Recaro. É um carro, como nós estávamos falando. É apertadinho aqui, claro, né, galera? É um carro apertado, mas... Olha isso, cara. Olha esses bancos. Ficaram perfeitos, né? Vamos aqui pra parte do painel do carro? Vamos explicar um pouquinho mais pra galera. Aqui a gente tem, né, pressão de... os óleos marcadores de pressão, né? Temperatura, pressão de combustível, pressão de óleo, né? Essa daqui é a injeção dele. É como se fosse hoje em dia no Brasil que o pessoal coloca muito a Futec, Ingepro, entre outras marcas, né? No Japão o pessoal usa muito essa Apex, entendeu? E ele veio também de lá com essa injeção, né? Olha, aquele ali parece um som, né? Um toca-CD, mas na verdade é do carro, né? Do ar-condicionado. Do ar-condicionado. E o ar-condicionado gela. Muito. Olha só isso aqui. Olha, galera, não parece um toca-CD, não sei? Algo parecido? Mas não, tá aqui embaixo, ó. O toca-CD. Esse aqui é do carro mesmo. E esses aqui? Isso aqui é um turbo timer, né? Pra... A hora que você desliga o carro, o carro fica ligado alguns segundos ainda pra poder refrigerar a turbina. E aqui a gente tem uma evap, né? Que cuida da parte de evaporação ali do vapor de óleo do carro. Aí tá andando aqui com uma wideband, tudo certinho, uma sonda. Marca em quilômetros por hora. Mas foi trocado esse painel, não foi? Esse painel ele veio já nesse carro desse jeito. Já veio assim? Não veio em milhas? Não veio em milhas. Aí, galera. E o volante? Volante Nardi, né? Incrível, né, cara? Olha só isso aqui. Olha a alavanca, como é curtinha. É muito curtinha a alavanca, galera. Muito top. Aí vem com umas pedaleiras. É um carro muito bonito. Vou mostrar um pouquinho mais do interior aqui pra vocês. Os detalhes dos bancos. Ah, eu não tenho como não sentir no videogame, galera. Não tem como. Não tem como. Olha isso. É um carro que é muito raro de se achar. E agora a gente tá tendo a oportunidade aqui de mostrar pra vocês. E agora a gente tá tendo a oportunidade aqui de mostrar pra vocês. Vocês vão ouvir o som agora da criança. Não tem como. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.